Comunidade do Gramar, tá ligado é só lazer É o bonde do Lidin, bateando os PCP Somos ateados em um bonde frio, roladão O Gramar é sinistro, impero da maldição Primeiro lugar no rande, o bonde é sensação O bonde do Lidin, pode que tá pesadão Portanto, só um bonde, o bonde é tragação Que na equipe pé, pegando o piezão Agora vou convocar os moleque paladão Que sim, que o rabinho, que fica o bondão Alandinho, que o caldinho, que tocando os alemão O Nen, que o Nen, é pura exposição Alandinho e o Funim, que vem na condição Carijó, que o Lê, vem quebrando os alemão O Lidia e o Gui, que é campeão geral Andrade, o Dolor, o Hugo e o Mecão O Raio e o Petim, que é chata facção O Flavinho e o Andrei, pode que tá pesadão O Didinho, o Soco Neto, o Israel e o Gui Demostrando que é destaque, tem puré e picadinho Também não posso me esquecer, os bandos que são fiel Tem o tempo e o Andrei, o Natan e o Israel O Iago e o Fael, que é chata qualquer missão O Caio e o Tata, A.T.A. de coração Esse é o nosso ponte, que a cabeça de mim O café é o ponte do Lidin, com qualquer pedido dramático O BRL, que divulgou os alemão Depois do cara, os autos são mais de geludo Esse é o nosso ponte do Lidin, com qualquer pedido dramático O resto é do Lidin Não corre, não corre, não corre Você está curtindo o DJ Lucas J.F.